Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita deliciosa dessa broa de arroz mineira, muito fácil de fazer. Ela não vai farinha de trigo, então ela é sem glúten. Fica uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Quem é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos pra receita. Pra nossa receita, a gente vai usar 1 litro de coalhada. Como eu não tinha coalhada, eu peguei 1 litro de leite em temperatura ambiente e coloquei 3 colheres de sopa de vinagre pra mim fazer a minha coalhada. Mexi muito bem, agora eu vou pôr ali junto 4 xícaras de arroz cru. Eu preciso que esse arroz hidrata ali na minha coalhada e eu tenho que deixar pelo menos 20 horas ele descansando ali na coalhada. Eu deixo em temperatura ambiente, assim o nosso arroz vai hidratar bem e o nosso leite ali, que a gente já colocou o vinagre, ele vai endurecer e vai virar a coalhada. Dei uma mexida ali e agora a gente vai tampar e deixar pelo menos 20 horas. Aqui já no dia seguinte, já tinha se passado as horas, tudo certinho. Agora eu vou pôr o meu arroz e a minha coalhada ali junto no liquidificador. Como o meu copo é pequeno, eu dividi em duas partes. Vou colocar ali junto também pra bater 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo e um pacotinho de queijo ralado de 40 gramas. Você pode colocar também o queijo curado até uma xícara, quanto mais melhor. Como eu não tinha, eu usei o queijo ralado de pacotinho mesmo. Agora eu vou bater todos esses ingredientes bem batido até triturar bem o nosso arroz por pelo menos uns 5 minutinhos. Depois de bem batido, eu bati ali o restante a outra parte que eu tinha dividido. Agora eu vou pôr tudo em uma tigela pra mim conseguir misturar. E por fim, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento royal. Essa receita que eu tô fazendo é uma receita bem grande, vai dar duas formas, uma grande e uma pequena, mas você pode estar dividindo a receita no meio e vai dar um bolo de um tamanho bom. Agora eu vou passar a minha massa pra uma forma untada e enfarinhada e levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno ficou 50 minutos assando. Eu deixei assando até ficar bem douradinho nas laterais. E aqui já tava assada a nossa broa ou nosso bolo. Tem gente que chama de broa de arroz, tem gente que chama de bolo de arroz. Os dois tão certo. Gente, fica uma delícia essa receita. Eu gosto muito de fazer aqui em casa e é muito bom pra quem tem intolerância a glúten, né? Ela é perfeita, não vai farinha somente o arroz mesmo e o leite, né? Fica deliciosa e é muito fácil de fazer. Você pode estar acrescentando também junto ali na sua receita coco ralado, que também vai ficar uma delícia e um pouco mais de queijo, porque o quanto mais queijo fica melhor, né? Eu não tinha muito, então eu fiz com a quantidade que eu tinha mesmo. E é isso a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações e até a próxima!